Será que o SketchUp acabou? E aí, tudo bem com você? Essa é uma pergunta um pouco delicada, mas é justamente ela que eu vou tentar responder aqui hoje com vocês. Primeiramente, eu só quero deixar claro que eu estou tratando exclusivamente do uso desse programa para a área de arquitetura e urbanismo, que é a minha profissão e a minha área de atuação e é de onde eu posso falar. Mas eu sei que o programa tem usos em diversas outras áreas e diversos outros campos que precisam de uma modelagem 3D. Eu quero contar para vocês uma história da época que eu era estagiário. Teve um escritório que eu trabalhei em que eu estava responsável por fazer a modelagem 3D de um dos projetos que a gente estava trabalhando. Era um projeto de uma reforma de um apartamento. Tinha um arquiteta responsável pelos desenhos de CAD, enquanto eu ficava responsável pela modelagem e por fazer as imagens, os famosos renders. E esse projeto, em particular, teve muita revisão. Basicamente, toda vez que tinha uma reunião com os clientes, voltava uma pilha de mudanças que a arquiteta tinha que fazer no CAD e que eu separadamente tinha que fazer no SketchUp para depois gerar outras imagens. E basicamente, a gente entrava num ciclo de ficar tomando muito café e se você for estagiário, você sabe do que eu estou falando, para conseguir fazer tudo o que a gente precisava para entregar para no dia seguinte saber que tinha mais mudança para fazer naquele mesmo projeto e fazer tudo de novo. Antes da gente continuar, se você está gostando desse vídeo, aperta aqui no botão de gostei. Isso ajuda muito o canal e mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo é relevante. Essa é uma história que pode soar muito familiar para vários estagiários e vários arquitetos desse país, inclusive, talvez até mesmo para você. Essa ideia de que a gente tem de ficar fazendo várias modificações e retrabalhos em cima de um projeto, ela está tão presente no dia a dia de vários profissionais da área, que a gente começa a achar e começa a ter uma sensação de que isso é simplesmente um fardo da profissão que a gente tem que carregar. Mas a verdade é que todo esse trabalho e retrabalho que eu e os meus colegas tiveram nesse trabalho em específico, em vários outros trabalhos que a gente já fez, eles poderiam ter sido totalmente evitados. E a culpa disso não foi do cliente ou da profissão em si, mas sim das ferramentas que a gente escolheu usar para fazer esse trabalho. E é tendo contado essa história para vocês que eu queria voltar na pergunta inicial que eu pretendo responder aqui nesse vídeo. Será que o SketchUp acabou? Será que é o fim do programa? A verdade é que o SketchUp é um programa extremamente fácil de usar e que está extremamente difundido entre os escritórios de arquitetura do país. É muito fácil a gente olhar em qualquer escritório e ver o clássico feijão com arroz de AutoCAD e SketchUp. Quando a gente começa a olhar para as outras ferramentas que tem hoje disponíveis no mercado, a competição com o SketchUp começa a ficar muito desleal. E aí fica muito claro como que o SketchUp é um programa que eu considero extremamente ultrapassado. Ter que fazer um desenho 2D em um programa e uma modelagem 3D em outra e depois um quantitativo de materiais em um terceiro programa e ter todo o gerenciamento de obras em um outro local não faz mais sentido hoje. Hoje a gente não tem como falar de programa de arquitetura e da indústria da construção civil sem falar de BIM. Eu não vou explicar profundamente aqui o que é BIM, mas só para deixar bem claro, para quem nunca ouviu falar, BIM significa Building Information Modeling. E basicamente é um modelo 3D que vai carregar consigo informação. É um sistema feito para a construção civil. E pretende e atende, de fato, todas as demandas que esse setor tem para fazer com que a produção e visualização de um modelo e de um projeto seja feito da forma mais segura e eficiente possível. Hoje o programa líder é o Arquicad, pelo menos aqui no Brasil. E é justamente a empresa que fez o Arquicad que criou a metodologia BIM. Então eles têm muito tempo de história e muita experiência nessa área. Esse é o programa que eu particularmente uso, mas eu não vou deixar esse vídeo aqui para ficar fazendo propaganda de outro programa. Eu só preciso mostrar aqui para vocês que existem formas de a gente fazer um único modelo e que a partir dele todos os desenhos vão ser gerados. E se eu mudar uma coisa numa planta, todos os cortes e vistas vão se atualizar automaticamente. E desse mesmo modelo eu consigo extrair vários quantitativos e descritivos de projeto que vão ser utilizados para a obra. Quando eu penso nisso, eu lembro de todos aqueles trabalhos que eu tive como estagiário e isso começa a pesar um pouco. Porque fica muito claro que isso poderia ter sido evitado. Uma única pessoa poderia fazer uma mudança e tudo se atualizaria de uma forma automática. Isso era uma tecnologia que já existia e eu me perguntava por que a gente não usa isso? Para chegar na resposta da pergunta que eu fiz no começo do vídeo, eu não tenho como afirmar que o SketchUp acabou e eu também acho que vocês não. Seria muito injusto desconsiderar a enorme base de usuários que eles têm. E tem um ponto muito forte que o SketchUp tem que não pode ser desconsiderado. Ele é um programa que é tão fácil de ser utilizado que ele acaba que é o primeiro contato que muitas pessoas têm com programas 3D. E eu acho que, de certa forma, ele democratiza o uso de um programa 3D. Mas isso não é uma desculpa para a gente descartar as outras alternativas que a gente tem hoje no mercado. Seja usando o ArchiCAD ou qualquer outro programa BIM, a gente vai ter uma vantagem que é desleal em relação a qualquer pessoa que vai estar utilizando o CAD ou o SketchUp para fazer projeto. A gente vai ter mais velocidade, mais produtividade, mais eficiência, mais segurança, mais precisão e um monte de coisa. Não é à toa que a partir desse ano aqui no Brasil, em 2021, o BIM passou a se tornar uma lei em que vários projetos têm uso obrigatório desse sistema. Então ele realmente é uma coisa que veio para ficar. E é assim que eu vou terminar esse vídeo com vocês hoje. Não tem como a gente falar que o SketchUp já acabou, mas na minha visão ele com certeza está caminhando para lá. E quanto mais cedo você fizer essa migração, mais você vai conseguir aproveitar as oportunidades que o mercado tem hoje, já que você vai estar utilizando uma plataforma que é muito mais eficiente, como eu já falei aqui com vocês. Se você quer aprender mais sobre isso, eu recomendo que você assista os outros vídeos que a gente tem aqui no canal. E se você gostou, se inscreve e aperta no botão de gostei. Isso ajuda muito o canal e mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo é relevante. E se você quiser dominar completamente o BIM no ArchiCAD, eu vou deixar aqui um link na descrição de um curso que eu tenho que vai desde o zero até a modelagem completa de um projeto dentro do ArchiCAD. E você vai conseguir descobrir tudo o que você precisa sobre esse curso e sobre como que você consegue ter todos esses benefícios que eu falei nesse link que eu vou deixar aqui na descrição. Então é isso. Eu espero que eu tenha esclarecido ou trazido alguma coisa nova para vocês hoje. Até a próxima.